Eu sou de Rio de Moinhos e não o posso negar, em tudo sou conhecido, trago eu no meu sentido, até no próprio cantar. Rio de Moinhos, aldeia, passou a ser férsia, ao justrelo é meu conselho, ao justrelo é meu conselho. Diz a velha profecia, antigos casais de roxo, terra de barro e areia, passou a ser férsia, passou a ser férsia. Rio de Moinhos, aldeia, eu aprendi a cantar, lavrando terra molhada, lá na solidão do campo, lá na solidão do campo, pensando em ti, minha amada. Rio de Moinhos, aldeia, passou a ser férsia, ao justrelo é meu conselho, ao justrelo é meu conselho. Diz a velha profecia, antigos casais de roxo, terra de barro e areia, passou a ser férsia, passou a ser férsia. Rio de Moinhos, aldeia.